Sabendo-se que não é verdade que o policial militar de serviço pode dormir e pode usar a viatura para fins pessoais. É correto afirmar que... Ai, meu Deus! Galera, toda vez que falar... Qual o grande bisu aqui que a gente ensina passo a passo para interpretar? Toda vez que falar não é verdade que... E pedir para afirmar é negação. Você vai substituir não é verdade que por negação de... Toda vez que falar não é verdade que... E pedir para afirmar ou falar é verdade, você vai substituir não é verdade por negação. Então o problema é negação do E. Olha aqui, negação do E. Então, interpretei negação do E. Zero trauma. Negação do E. Interpretei negação do E. Zero trauma. Técnica R diz o que para a gente? O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Assim, galera, você consegue desenvolver. O que diz a técnica R? Onde você estuda, revisa e exercita. Qual é a técnica ou macete que a gente ensina? Para negar o E, você troca pelo O. Troca o conectivo E pelo O. E faz nenê. O que é faz nenê? Nega todo mundo, tá? Faz nenê. Então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é trocar o E pelo O. E já vou te dar um bisu aqui avançado para a prova. Você vai focar nas opções que tem o O. A letra A tem O, a letra B tem O, a letra C tem O, a letra D tem O e a letra E tem o E. Então tá fora a letra E. Eliminou uma? Agora você tem que fazer o quê? Negar todo mundo. O policial ou militar de serviço pode dormir. Então como é que fica? O policial ou militar de serviço não pode dormir ou não pode usar a viatura para fins pessoais. E aí, galera, qual é a resposta que tem isso? Letra A. O policial ou militar de serviço pode dormir. Tá errado, porque o correto é não pode dormir. Letra B. O policial ou militar de serviço não pode dormir, beleza? Ou não pode usar a viatura para fins pessoais. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marca o V da Vitória. Interpretou, resolveu e fez com muita prática, ganhando tempo assim na sua prova. Se você quer marcar o V da Vitória e ter o nosso suporte para isso, eu preciso te mostrar o nosso curso dobradinha da Polícia Penal Ceará. Você vai ter raciocínio lógico e português completo para IDK. Você vai ter, primeiro, um curso de matemática básica. Por que um curso de matemática básica? Porque você viu que tem matemática. Não adianta nada. Você vai lá, compra o curso, aí chega na hora, já vai direto para os assuntos que estão na prova. Mas aí você não sabe dividir, você não sabe somar, você não sabe subtrair, você não sabe multiplicar. Tudo antes a gente vai te ensinar nesse curso de matemática básica. Depois você vai ter o curso de matemática para a Polícia Penal Ceará, que tem matemática ali também. Depois você vai ter um curso de raciocínio lógico para a Polícia Penal Ceará, tudo numa coisa só. Depois você vai ter um curso de português para a Polícia Penal Ceará. Além disso, se tiver dúvida, suporte o aluno para tirar dúvida da aula e das questões. E nós estamos dando dois bônus para vocês. Um e-book de raciocínio lógico com 173 questões comentadas e o cronograma da Polícia Penal Ceará para você detonar. Show de bola? Ah, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Primeiro salário, vai pagar. Mas se você fosse comprar tudo isso aqui, que tem no nosso curso dobradinha separado, seu investimento seria de R$ 1.509. Meu Deus, Renato. Calma, eu sei como é a vida de concurseiro, velho. Eu vou te dar um descontão. De R$ 1.509 por apenas 12 vezes de R$ 33,76. Isso mesmo. 12 vezes de R$ 33,76. Renato, a Vista tem desconto? Tem. A Vista tem mais desconto. A Vista sempre tem. A Vista é R$ 327. E a Vista você pode comprar no cartão de crédito, no Pix e no boleto. Só a Vista. Parcela no boleto? Não. 12 vezes é no cartão de crédito. Tá bom? Cartão de crédito, esses são os meios de pagamento. Renato, mas eu não quero português. Eu só quero raciocínio lógico. Então, galera, entre em contato com a minha equipe. Só digitar aqui embaixo, ou jogar aí no chat. Entre em contato com a minha equipe, que eles vão te ajudar. Beleza? Vai ter um link aqui que já vai entrar direto em contato com eles. Entre na descrição. Entre em contato com eles, que eles vão te ajudar com isso. Churibola, vão te mandar o link do curso só de raciocínio lógico. Beleza? E aí